Lembro do dia que eu cheguei em casa Um sapatinho na beira da escada Você correu e logo me abraçou Me disse sorrindo, Deus nos abençoou Tanta alegria eu não posso esconder Amor eu estou Amor eu estou esperando beber Esperando beber Você é tão linda Esperando beber Você é tão linda Eu amo você Você é tão linda Esperando beber Você é tão linda Eu amo você Estamos aqui no chá de fralda da irmã Carol Muito obrigada Obrigada Tudo bem aí? Estamos filmando aqui Estamos aqui no chá de fralda da irmã Carol Estamos aqui no chá de fralda da irmã Carol Estamos aqui no chá de fralda da irmã Carol Estamos aqui no chá de fralda da irmã Carol O que é isso?